Live da TV Brasileira Perfeitamente! Olha só, prestem atenção. Nós vamos começar o Top 5 hoje com uma lição de autocrítica. Em momento de eleições, você tá cansado de ver o horário eleitoral? Você vai ver uma mulher numa crise de sinceridade na televisão. O programa se chama Extreme Makeover. É aquele programa de embelezamento das mulheres, né? Crise de Sinceridade é o quinto lugar do Top 5. Olha isso. E vamos receber a nossa convidada de hoje aqui no nosso Beleza Pura. Por favor, Leda, pode entrar. Querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Você imaginava ser chamada pra essa transformação? Não. Tá triste? Não, meu amor. Eu sou feio assim mesmo. Eu sou feio assim mesmo. Parabéns. Eu sou feio assim mesmo. É a sinceridade dessa senhora. Me diga, Rafinha. Você, por exemplo, é feio assim mesmo? Não, eu tô triste. Triste? Claro, claro. Você é triste desde que eu te conheço e você é assim triste? Isso aqui não é feio. Isso aqui é tristeza. Feliz eu sou a cara do Tom Cruise. Tá explicado. Agora um prodígio de comunicação. Gente, olha onde chegamos. Veja, Marco Lu, que até você tem chance neste mundo. Uma planta que consegue se comunicar. É planta, é fulgabeira. É planta, então é fulgabeira. Uma planta. Se você conseguiu falar com o presidente, uma planta conseguiu escrever um blog na internet. É o quarto, uma planta que escreve. Olha isso. A blogueira de 40 centímetros de altura é conhecida como Midori-san. E fica instalada na bancada desta cafeteria em Kamakura, perto de Tóquio. Os sinais elétricos emitidos pela planta são enviados a um computador. Para que o algoritmo os transforme em frases e faça automaticamente posts no blog. Em um dos relatos, Midori-san diz em japonês. Hoje está um dia ensolarado, tomei muito sol e me diverti. É, olha isso, olha aqui, é uma planta tão inteligente que ela escreve em japonês. E o pessoal fez essa gracinha de botar ela aqui para a gente ver. Vai, Rafinha, você que é um repórter, vamos tentar extrair alguma coisa, vai. Ô, planta, como é que estão as coisas, planta? É perigo dela falar mais que o genuíno, pelo menos. Fala, querido. Faz uma pergunta para o que eu vou fazer. Branta, você votou no Partido Verde? Beleza? Se fosse uma planta trepadeira, eu ia fazer alguma coisa. Eu acho que isso não é planta, isso é uma mudinha. É uma trepadeira mudinha, exatamente. É uma trepadeira mudinha. Vamos fazer o seguinte, olha, ela não está com... Se é mudinha, ela está... Larga ela que ela está em estado vegetativo. Ela está em estado do caçabe. Ela está no estado caçabe depois das eleições com o CQC, viu caçabe? Estou muito magoado com você, caçabinho. Atenção, é o seguinte. Terceiro, Lu... Ah, momento meio. Ah, caçabinho, nós vamos te pegar atrás da hora. Você está magoado, eu estou dolorido. Você vai ver, seu danadinho. Seu gordinho danado, você vai ver. É o seguinte, é o seguinte. Terceiro, Lu... Olha, eu sou solteiro e não tenho filho. Atenção, é o seguinte. Pelo jeito, olha só, falando em solteiro, veja você, o que são as armadilhas do destino. O casamento, quantas coisas que podem atrapalhar o casamento. A última delas, a mais moderna, o videogame. Olha isso. Eu vou ligar para o Carl. E onde ele está? Carl, cadê você? Olha, eu estou jogando videogame. Deixa eu salvar aqui que eu já apareço. Ele se atrasa para tudo. Mas você entende como o mundo conspira? Você está jogando videogame. Toda hora tem um save point. Na hora que você precisa sair, não aparece um maldito save point. Mano, é cruel. O mundo é muito cruel. É verdade. O mundo é muito cruel. Na hora que você está no save point, aparece a mulher. É sempre... O casamento é uma espécie de um videogame. É um videogame para você? Você tem que passar por várias fases. É verdade. Às vezes cai a energia. Você tem que lutar contra monstros, tipo uma sogra e tal. E quando o cara enjoa do joguinho, troca de cartucho e está beleza. Exatamente. No segundo lugar, agora eu pergunto à nossa plateia, que é muito perspicaz. Paranormal. Adivinhe quem está no segundo lugar. Ah, não, não, não. Quem? Maisa. 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 Maísa. Maisa. O Leprechaun. O Leprechaun. Mais uma vez. Eu, ó. Eu botei ela no segundo lugar hoje, que ela está muito metida. Eu acredito em gnomos. Vai para o segundo lugar, que nem a Marta, suplício. Vai para o segundo lugar para aprender. É o seguinte, atenção. Não, é brincadeira isso. Atenção. São queridas as duas. Muito queridas as duas. Para. É sério, é sério. Parou, parou. Atenção, é sério. É o seguinte, o Silvio Santos, o Silvio Santos não. A Maísa falou para o Silvio Santos uma frase muito dura na televisão. Ela parecia até aqueles seguranças do José Serra. Ficou muito nervosa e falou para ele que... Não, não vou contar. Não vou contar. Ah, uff. Olha isso. Ai. Vaca é mulher. Toro, toro é homem. Não, não vem me chamar de toro. Não, 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 não. Toro não é homem. Quer dizer que você é uma vaca? Você é uma vaca e eu sou o toro? Vaca? Você falou que vaca? Gorda. Vaca é sua mãe. Vaca! Vou mandar lavar sua boca com sabão, sua monstria. Vaca é a tua mãe. O Silvio rir. Oi, vaca. Oi, vaca. Gente, olha o estado, Rafinha. O estado da TV brasileira. Olha quem está em primeiro lugar. O neurocirurgião. Melhor que a Maísa. É. Olha o estado mental desse neurocirurgião. Dando uma dica para você melhorar a performance no casamento. Olha isso. Então, se você almoçou meio-dia, duas horas faz um lanchinho, quatro horas toma o café, os ingleses até tomam o chá. Qual é de boiola, né, amor? Tomam o chá. Chá, inclusive, eu acho meio broxante. Quando me oferece chá, eu falei, não, meio broxante. Eu quero levantante. Ainda mais nesse sábado, né, minha senhora? Só não toma... Olha, meu amigo, não toma chá, não, hein? Na hora H, você que vai sair para o lado de sete horas, não toma chá, não, que toma café, cafeína, para levantar. Olha, quer dizer que chá é coisa de boiola? Isso é mentira. Só se foi chá de pica, né? E não existe... É mentira porque existe o grande chá, o chá vasca, que não é de boiola. Exatamente. Este foi o Top 5 de hoje. E agora vamos imediatamente para o Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro.